Você já imaginou comprar um carro de luxo como esse Passat automático, banco de couro e blindado pelo preço de um carro popular usado? Ou um carro popular como esse Celtinha pelo preço de uma motocicleta de baixas cilindradas? Ou até mesmo uma motocicleta como essa Yamaha YBR 125 2014 pelo preço de uma bicicleta? Bom, quem acompanha os meus vídeos no YouTube ou na minha página no Facebook sabe que em leilão de carros isso acontece com frequência. Devido ao preço absurdo do veículo zero quilômetro aqui no Brasil, muita gente vem procurando alternativas para economizar na compra do veículo novo. Isso está atraindo cada vez mais novos compradores para o mercado de leilão de carros. Muitas dessas pessoas que acompanham as minhas redes sociais ficam impressionadas com os valores e a qualidade dos veículos que são leiloados. Muitos desses veículos não tem nem um ano de uso. Mas muita gente tem medo de comprar veículo em leilão. Isso porque é difícil encontrar informações sobre esse mercado e tem vários mitos negativos sobre leilões que desencorajam as pessoas. Mas eu te garanto que comprar carro em leilão pode ser simples e muito seguro. E foi devido ao excesso de questionamento e algumas sugestões que eu decidi criar o treinamento Leilão Descomplicado, onde compartilhou toda a minha experiência no mercado de leilão. São mais de três anos comprando e vendendo carro de leilão. Mas infelizmente as turmas têm o número de alunos reduzido e devido a outras atividades que eu tenho, só consigo abrir poucas turmas por ano. Devido a essas limitações, muitos interessados não conseguem entrar nas turmas e fazer o treinamento. Por isso, criei o Leilão Descomplicado, o livro, que é uma síntese do treinamento online Leilão Descomplicado. Nesse livro, você saberá como funcionam os leilões de veículos, desde a escolha do veículo até a transferência da documentação. Esse livro vai te ensinar a comprar veículos de leilão de forma fácil, sem sair de casa e com segurança. Você vai aprender a investir em leilão, vai comprar um carro melhor e mais barato para a sua família, criar uma nova fonte de renda e quem sabe até mesmo mudar de profissão. Vou te passar toda a minha experiência na compra e venda de carro de leilão. Então, você vai poder investir em leilão de carro com segurança e sem muito esforço. Você encontrará todos os pontos necessários para evitar os riscos, problemas, prejuízo na compra de um leilão, de um carro de leilão. E entrar com fé direito nesse vantajoso mercado. Nesse livro, você vai ficar sabendo os tipos de leilão de veículos, como ler um edital e por que é tão importante o edital, como escolher um veículo, vai avaliar a mecânica do veículo, como participar de um leilão, procedimentos pós-leilão, documentação do veículo de leilão e uma lista com os principais leiloeiros do país. Além de todo o conteúdo do livro digital, você também vai poder entrar em uma comunidade especial do WhatsApp, onde vai poder interagir comigo e com outros colegas que também adquiriram o material. Vai poder tirar dúvidas, ficar sabendo em primeira mão de um leilão que pode estar acontecendo aí na sua região. Bom, pessoal, com todo esse conteúdo, experiência que eu disponibilizo nesse livro, você vai pagar agora, no lançamento, um preço simbólico de apenas R$ 29,00. Então, não perca tempo. Clique no botão que está aqui embaixo do vídeo e adquire agora o livro Leilão Descomplicado. Um abraço e até a próxima.